A seleção brasileira enfrenta na sexta-feira ao meio-dia a Croácia pelas quartas de final da Copa e os dias de jogos do Brasil tem animado vários setores econômicos. No Vale do Aço, empresários têm pensado em estratégias para escalar as promoções para atrair os técnicos de plantão. Se tem um setor que tem lucrado em época de jogos, é o setor alimentício, como as casas de carnes e frigoríficos. Isso porque o churrasco com amigos e familiares em casa tem o seu lugar. Com essa perspectiva, a Associação Mineira de Supermercados estima que a venda neste setor supere os 10%. Ainda segundo a entidade, o crescimento é 3,5% maior se comparado com os três últimos anos. Esta empresária já vê o reflexo positivo nas vendas. Segundo ela, em dias de jogos do Brasil, o movimento no frigorífico tem um aumento de 20%. O ticket médio de compra varia entre R$ 140 e R$ 160. Vocês também estão aproveitando em uma época de fim de ano, que também tem muitas confraternizações, Natal, né? Depois do dia 31, então assim, tudo isso ajuda a dar uma incrementada no impulsionamento das vendas. Ah, com certeza. Eu acredito, assim, a Copa acontecendo no final do ano, agora em dezembro, o pessoal já recebeu o 13º, tá? E já em clima de comemoração no final do ano. Então isso tudo colaborou para o nosso movimento, isso tudo colaborou para o aumento das vendas e a gente está, assim, numa crescente muito positiva. Se já é divertido assistir a uma partida de futebol entre amigos, familiares e com comida boa, agora imagina fazer isso sem nenhum trabalho e em frente a um telão. Este é o sonho de todo brasileiro. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a estimativa é que o setor cresça até 30%. Bares e restaurantes também têm faturado nesta época. Os estabelecimentos têm ficado lotados em dias de jogos do Brasil. Bom para o setor que consegue recuperar com os prejuízos causados durante a pandemia de Covid-19. O gerente deste bar disse que para atender a clientela nos dias em que o Brasil entra em campo, foi necessário contratar 12 funcionários a mais. Isso porque, segundo ele, a movimentação no estabelecimento cresceu acima do esperado. Bem movimentado, bem grande, a galera tem gostado, está acompanhando bem os jogos. E isso aí, vamos torcer para continuar desse jeito, porque o movimento tem ficado bom. Para atender a clientela, o que vocês fazem? Olha, muita correria, tá? Muita correria. A gente tem aí uma equipe boa, bem montada, um montante de gente. A gente aumentou a capacidade de atendimento, mediante a necessidade de muito cliente, mas tem ficado bom. Para este economista, alguns fatores incrementaram o crescimento no setor alimentício. Tivemos aí uma junção de fatores que foram bastante positivas. Nós temos hoje uma melhor qualidade, nós temos um melhor ambiente para poder receber amigos, equipes, grupos, exatamente para poder dar esse serviço melhor e poder juntar essa turma para torcer pelo Brasil. Além disso, nós temos dois fatores fundamentais. Nós tivemos aí o auxílio do 13º salário, a primeira parcela, caindo na conta exatamente nesse período de Copa do Mundo. Isso vem dar um alento, isso vem antecipar às vezes algumas compras de Natal, isso vem colocar mais dinheiro na mão do torcedor, ele pode então estar comemorando com a família, com os amigos, nos bares e restaurantes.